Fala galera do YouTube fazendo mais um vídeo que eu chamo aqui de análise respondida número 4, essa é a parte 4 de análise respondida. São perguntas normalmente encontradas em um livro de eletrônica, na aula de eletrônica, sala de aulas, com alguns circuitos muito comuns, a qual perde uma explanação. Então, técnico de eletrônica, vou dar uma explanação, vamos falar agora desse circuito aqui. Então, dado ao circuito a seguir, esses respectivos parâmetros, de acordo com o nosso Zener aqui, com o datasheet do nosso Zener, que pode ser uma descrição qualquer, a tensão Zener é de 5,1 volts, corrente Zener mínima de 1 mA, corrente Zener máxima de 178 mA e potência máxima do Zener de 1 Watt, isso é uma característica desse diodo Zener. Podemos ver que a fonte é variável, ele varia o valor. E o resistor, nós já fazemos uma forma, vamos imaginar que nós fazemos uma forma, e já achamos o valor entre o mínimo e o máximo do R1 de 220R, 220 Ω. Então, o resistor é variado, a tensão de entrada é variável. Então, dados as especificações de diodo, vamos calcular o valor mínimo da tensão de entrada. Como ela é variável, vamos calcular primeiro o valor mínimo. Então, a fórmula é Vmin, ou Vm, que é o m minúsculo, tensão mínima, igual a RS máximo vezes IZm, corrente Zener mínima, mais Vz. RS é a resistência máxima, mas a gente já sabe que entre o máximo e o mínimo, encontramos o valor de 220 Ω. Mas aqui, para entender como é que é feito o cálculo, para descobrir a tensão máxima e mínima de entrada. Então, Vm igual a RS máximo vezes IZm, mais Vz. Vm igual a 220, que é o valor do resistor, vezes 1A, que é o valor mínimo do Zener, vezes 10 sobre a terceira potência negativa, mais 5,1V, que é o valor do tesouro do Zener. Vm igual a 5,32V, é a tensão mínima de entrada. Tensão máxima de entrada, RS mínimo, vezes IZm, mais Vz. Vm igual a 220, vezes 178, que é a amperagem máxima do nosso diodo, vezes 10, a terceira potência negativa, mais 5,1V, que é a tensão Zener. A tensão máxima de entrada é igual a 44,26V. Então, nós temos na nossa fonte uma tensão mínima de 5,32V e máxima de 44,26V. E assim foi feita a fórmula. Vamos ao segundo análise. Nesse segundo análise aqui... Ah, não, ainda tem mais... Tem mais alguma coisinha? Não, tá certo. Foi, cerrou aqui. Agora, é esse outro circuito aqui. Nós temos a fonte de 20V, R1. Um diodo Zener aqui, pode ser o N4744A, por exemplo. E um resistor de carga aqui de 470Kω. Vc igual a Vz, que é igual a 15V. Especificação do nosso diodo. Vz igual a 15V. E Zm, ou seja, corrente de Zener mínima de 0,25mA. Corrente de Zener máxima de 61mA. Potência máxima de 1W. A tensão do nosso Zener é de 15V. Tá. Aqui vamos calcular o valor desse resistor aqui, que é o incógnita. Então, o cálculo do valor máximo da resistência-série vai ser RS máximo, igual a V menos Vz sobre Izn, corrente de Zener mínima, mais Ic, corrente de carga. Corrente de carga aqui, Ic. Então, Ic igual a Vc sobre RC, a corrente de carga, a corrente de carga, lembrando que a corrente de carga é constante. E vale, então, Ic igual a Vc sobre RC, que é igual a 15V sobre 470.000, ou seja, é o 15V do nosso Zener sobre 470K do resistor da carga, igual a 31,91μA. Dando em posse do valor da tensão de microamperes, vamos descobrir agora o valor da resistência máxima. RS máximo igual a 20 menos 15 sobre 0,25 vezes 10 sobre a terceira potência negativa, mais 31,91 vezes 10 sobre a sexta potência negativa. Lembrando que o 0,25 é a corrente de Zener mínima. O 31,91 é o valor em microamperes que nós acabamos de descobrir, né? E aqui é o 20V da fonte menos o 15V do Zener. E fazendo todo esse cálculo, chegamos a um valor de 17,74Kω, o valor máximo do nosso resistor. E vamos ver o valor mínimo, o cálculo do valor mínimo da resistência em série. Tá. Vamos virar aqui. RS mínimo, tá? Ele embaçou aqui. Vamos recuperar a imagem. RS mínimo igual a V menos Vz sobre IZm, ou seja, a corrente de Zener máxima, mais Ic. Corrente de carga. RS mínimo igual a 20 menos 15 sobre 61 vezes 10, a terceira potência negativa, mais 31,91 vezes 10, menos a sexta potência negativa. Igual a 81,92 ômega, o valor mínimo do resistor. Então, os resultados de simulação são mostrados, né? Na figura a seguir, ou que seja, observe-se pelo valor da tensão regulada, que os valores de resistência proporcionam uma boa regulação de tensão. Os valores de resistência mínimos e máximos foram calculados e estão na faixa de 81,92 ômega até 17,74Kω. Então, para a simulação, adota-se um valor de 220R para a resistência, o que proporcionou uma boa regulação de tensão, tá? Então, o nosso resistor aqui, entre o máximo e o mínimo, ficou 220R. E aqui seria uma simulação que a gente podia fazer um multisim, na tensão de 20 volts. Aqui nós temos uma corrente de 0,023A, passando pela carga de 220R que descobrimos, sobre o Zener, 0,023A. Aí chegou ao resistor de carga com 0,032mA. Carga total de ampere, 15,01A. 15,10A, né? Eu não sei o que... 15... 15,010A. 15A. Então, descobrimos o valor do nosso R1, tá bom? Então, vamos a um outro exemplo aqui. Um outro exemplo. São perguntas respondidas, né? Análise respondida número 4, com diodo. Aqui nós temos um outro circuito. Tá? Deixa eu ver se está certo aqui. Se eu não estou pulando nenhum outro circuito. Tá? Vamos ver se eu não estou pulando nenhum outro circuito, para poder... Faz certo aqui. Estava pulando um aqui, ó. Temos aqui uma fonte de 50 volts, R1, o Zener, o N4742. O resistor de carga. Vc menos Vz é igual a 33 volts. Especificação do nosso diodo. Tá? Vz é de 33 volts. Corrente Zener mínima de 0,25mA. É, corrente Zener máxima de 27 mAh, potência máxima do diodo de 1 watts. Nota-se que a carga é variável. A fonte é fixa agora, mas a carga é variável, entre 220k a 1k. Então, quer dizer, o Zener tem que regular, né? Em cima de uma carga variável. Tá? Então, cálculo do valor máximo da resistência série. Vamos descobrir o valor máximo da resistência série. Tá? O que vai ser? Rs máximo igual a V menos Vz sobre Izm, corrente Zener mínima, mais Izm, que é a corrente de carga máxima. Porque ele é variado, né? Então, ele tem máxima e tem mínima. Então, vamos ver a máxima. Então, a carga da corrente é constante e vale Izm, que é a corrente de carga máxima, igual a Vz sobre RC máxima. Então, é 33 volts do nosso Zener, sobre 220 ômega, que é o valor máximo da carga variado, 150 miliamperes. Em posse desse valor, né? Em posse desse valor, vamos descobrir a resistência máxima. Rsm igual a 50 menos 33 sobre 0,25, que é o valor mínimo do nosso Zener, vezes 10 menos terceira potência negativa, mais 150, que é o valor que nós descobrimos, em ampere, vezes 10 menos 3 potência negativa, igual a resistência máxima, igual a 113,14 ômega, que é o valor máximo. Calcular agora o valor mínimo da resistência série. RSM, pode ver que o M é minúsculo, é mínimo, V menos Vz sobre Izm, corrente máxima, dos N, mais ICM, né? Corrente de carga mínima. ICM, né? Bom, então, a corrente de carga do vale ICM, ou seja, corrente de carga mínima igual a VC sobre RCM, da resistência de carga máxima, trocando em valores, 33 sobre 1.000, né? O que é esse 1.000? Esse 1.000 é assim. Esse 1.000 é o valor de 1K, a variação mínima da nossa carga variável, que é igual a 33 miliamperes. Bom, o imposto do valor de 33 miliamperes, vão descobrir o valor da resistência mínima. RSM, ou seja, resistência série mínima, igual a 50 menos 33 sobre 27 vezes 10, a terceira potência negativa, mais 33 vezes 10, a terceira potência negativa. Lembrando que 50, tá? Lembrando que 50 aqui são os valores encontrados, tá? São existentes, é só vocês verem na fórmula, tá bom? Que é a tensão da fonte, 33 é a tensão do Zener, 27 é a tensão da corrente máxima do Zener, e 33 é a tensão do Zener. Então, 50 menos 33 sobre 27, vezes 10, a terceira potência negativa, mais 33, vezes 10, a terceira potência negativa, igual a 283,33R. É o valor da nossa resistência mínima. Como observado, o valor da resistência máxima é menor do que o da resistência mínima. Isso indica que os cálculos não levam a resultados coerentes. Uma simples alteração nos valores mínimos e máximos da resistência de carga para 2K2, e 22K, respectivamente, oferecem resultados mais condizentes com a realidade, conforme evidenciado a seguir. é porque o valor mínimo ficou maior que o valor máximo, tá? Então, cálculo o valor máximo da resistência. RSM é igual a V menos VZ, né, sobre IZM mais ICM. Lembrando que M é minúsculo, é mínimo, M é maio do que o máximo. ICM é igual a VVC sobre RCM, que é igual a 33 sobre 2,200, que é igual a 15 miliampere. Estão sugirindo aqui o resultado de 2K2, né? Então, resistência séria máxima é igual a 50 menos 33 sobre 0,25 vezes 10³ potência negativa, mais 15 vezes 10³ potência negativa, igual a 1,114K ômega. E o valor da nossa resistência máxima, tá? E agora, cálculo do valor mínimo da resistência séria. Resistência séria mínima é igual a V menos VZ sobre IZM mais ICM, tá? Agora, trocando em valores, vamos descobrir a corrente, né, a corrente da carga vale ICM, ou seja, a corrente de carga mínima é igual a VZ sobre RCM, que é igual a 33 sobre 2,200, que é igual a 1,5 miliampere. Imposto desse valor, vamos descobrir a resistência mínima agora. Resistência séria mínima é igual a 50 menos 33 sobre 27 vezes 10³ potência negativa, mais 1,5 vezes 10³ potência negativa. Valor único e voz, que é de 96,5 ômega. Valor comercial, 680 ômega. É o valor mínimo. E o valor máximo de 1,114K ômega. Agora ficou certinho. Esse resultado está mais coerente e será utilizado na simulação, né, com o resistor limitador série de 680 ômega, que é o valor comercial, que está na faixa dos valores calculados. E assim, né, temos para uma carga de 2,2K ômega e, posteriormente, para 22K ômega, né, nós temos o resultado final. Nesses dois casos, a resistência série teve seu valor fixado em 680 ômega, valor comercial, né. Então, se colocasse um voltímetro em paralelo com a carga, né, verá que terá uma tensão praticamente idêntica aos 33 volts oferecida pelo fabricante, né, os 33 volts do nosso Zener, né. Se botar em carga com o nosso resistor, que agora nós sabemos que ele varia entre 2,2K ômega a 22K, teríamos aqui uma medição de 33 volts, mais ou menos, tá. Então é isso aí. Vamos a uma outra provinha. Agora sobre esse circuito aqui. Aqui nós temos agora uma fonte variável. Tá. Aqui a carga 220K. E o resistor em série, que a gente não sabemos, VC igual a VZ. Especificação do nosso diodo Zener. VZ de 6,8 volts. ICM mínimo. 1 miliampere. ICM máximo. 133 miliampere. Potência máxima de 1 watts. É a especificação do nosso diodo, que vai regular essa tensão sobre essa carga. Só que a tensão de entrada é variável. Calcular o valor máximo da resistência em série. Como se faz? RSM igual a VM menos VZ sobre ICM mais IC. Lembrando que M minúsculo é mínimo. M minúsculo, máximo. Tá. Então, a corrente de carga é constante. E vale IC igual a VC sobre RC, que é igual a 6,8 volts sobre 220K. A gente fica da carga. 6,8 volts do Zener. Igual a 30,91 miliampere. Imposto o valor de 1.6 ampere. Vamos descobrir a voltagem de entrada mínima. 22 volts menos 10%. 22 é da fonte. 10% aqui. Igual a 22 menos... 22 vezes 10 sobre 100. Né? 10%, né? Na entrada de 100. Que é igual a 22 menos 2,2. Que é igual ao VM. 19,8 volts, o valor mínimo. Resistência série máxima. 19,8 volts, que nós descobrimos aqui agora. Menos 6,8 volts do Zener. Sobre 1 watts do Zener. vezes 10 à terceira potência negativa. Mais 30,91 miliampere. Né? Nós descobrimos também. Vezes 10 à terceira potência negativa. Igual a 407,4 ômega. Tá? O valor máximo. Tá bom? Agora vamos calcular o cálculo do valor mínimo da resistência em série. RSM igual a VM. Menos VZ sobre ICM mais IC. A corrente de carga é constante e vale IC igual a VC sobre RC. Então, trocando em números. 6,8 volts sobre 220K. Igual a 30,91 miliampere. Tudo bem. Sem novidade. A mesma coisa do valor. Agora vamos ver a tensão máxima de entrada. 22 volts mais... 22 volts... Mais 10%. Igual a 22 volts mais... 22 vezes 10 sobre 100. Que é igual a 22 mais 2,2 volts. V máximo igual a 24,2 volts. Vamos descobrir, então, agora a resistência mínima. 24,2 volts menos 6,8 volts do Zener sobre 133 miliampere vezes 10 à terceira potência negativa. Terceira potência negativa. Mais 30,91 miliampere vezes 10 à terceira potência negativa. Igual a 106,15 ômega. Então, é o valor da resistência mínima em série. E descobrimos também o valor da resistência máxima. Que é de 407,4. Ok. A resistência em série deverá estar entre 106,15 ômega e 407,4 ômega. Podendo-se escolher qualquer valor nessa faixa. Para elaborar a simulação computacional, foi selecionado um resistor de 220 ômega. E, com isso, descobrimos, então, o valor máximo e mínimo do nosso resistor. E a tensão mínima de 19,8 volts e a tensão máxima de 24,2 volts. Foram alterados, né? Mostrou o resultado obtido em que foram alterados os valores da tensão de entrada em 10%. Que é o V mínimo de 19,8 e V máximo de 24,2. E continua com uma boa regulação. Se eu botasse o voltímetro ali em paralelo com a carga, daria um valor de 6, algumas coisas de volts. Tá? Exatamente. Variando a carga entre 19 e 24, a tensão de entrada. Com 19 volts, teríamos o 6,7 e ele, estando com 24 volts, teríamos 6,3, 6, alguma coisa, né? 6,8, né? Por aí. Estando o voltímetro em paralelo com a carga, de acordo com a avaliação da tensão. Então, isso é de detectar de eletrônica. Até a próxima, com o vídeo 5 de questões de análise respondidas, né? Fazendo aí o teste com o diodo. Respostas. Analisando o circuito com o diodo. E análise respondida número 4, que foi esse agora, né? Acompanha lá o número 1, o número 2 e o número 3. Beleza? O TecTED Eletrônica. Até a próxima. O TecTED Eletrônica. 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 Obrigado.